abacate quando a gente compra abacate ele tá duro e a gente quer comer logo o que fazer já aconteceu isso com você amadurecer ela demora muito e quando amadurece já nem tô com vontade de comer mais o abacate então eu trouxe esse vídeo pra você pra falar como que eu vou fazer o abacate amadurecer rapidamente se você quer saber já se inscreve aqui nesse canal hortedo de tchan porque nós temos dicas e dicas maravilhosas para você e já deixa aí o seu like o segredo está aqui exatamente na banana pegar papel alumínio exatamente vai colocar a aí você vai colocar o abacate junto com uma banana é que essa parte da banana que ele caiu quando eu fui trazer tá banana pode ser um pouquinho mais verde do que isso né e você vai colocar esse cabinho junto com o abacate certo e vai embrulhar ela um dia máximo dois dias o seu abacate vai estar maduro então vamos esperar um dia olha só ó tá aqui deixa eu abrir aqui ela a banana olha só gente tá bem macia quer dizer tá mole mole mas olha quando a gente aperta já tá bem molinha e essa outra que eu não coloquei ela tá dura ainda e olha aqui ó essa daqui já tá assim você aperta ele tá bem molinho já o motivo pelo qual o abacate amadurece mais rápido em um ambiente fechado junto com a banana é que acumula o etileno o hormônio do amadurecimento o etileno ele é volátil então quando se está em um ambiente fechado esse gás fica acumulado e acelera o processo de maturação e porque a banana porque a banana ela emite mais gás etileno do que o abacate e quanto mais mais gás etileno tiver mais rápido vai amadurecer então vamos abrir aqui para ver se está realmente está macio e olha aí olha aí gente ai que top 10 vou passar um riqui vou passar uma dica também um truquezinho de como retirar essa semente daqui sem sujar as mãos sem fazer isso aqui você pega a faca e faz assim ó e puxa olha aí a que top 10 olha isso aqui que delícia quem gosta de abacate escreve aí nos comentários como é que você gosta de utilizar o abacate espero que você tenha gostado desse vídeo até mais tchau tchau